Em meados de 1730, o Brasil descobria diamantes em seu território. Ricos ficaram mais ricos e escravos chegavam aos milhares para trabalhar nas minas de ouro e diamantes. Foi nessa época que um simples plantador de cana-de-açúcar, escravo e fugitivo, foi pego nos arredores do povoado onde hoje se encontra a cidade de Diamantina. Por sorte, ou azar, só o tempo diria, foi levado à fazenda da carvoeira e lá colocado na extração de diamantes. Não era fácil a vida. Mas um dos senhores que cuidavam dos escravos era um homem temente a Deus e acreditava que todos eram iguais. Seu nome era Joaquim Silvério Dantas. Silvério havia sido criado e educado em um mosteiro na França e havia sido educado para ser padre. Porém, aos 20 anos, resolveu se aventurar e ganhar dinheiro para tirar a família da miséria em que vivia. Já estava arrependido de ter embarcado para a nova terra, mas uma amizade mudaria sua vida para sempre, eternamente. A história do Exu Capapredo Nego Tatabarum era um escravo em fazendas de cana-de-açúcar em 1745, mas havia fugido e se escondido na mata, no interior de Minas Gerais, quando foi capturado e levado à extração de diamantes, onde conheceu Silvério, homem bom, que defendia como podiam os escravos. Surgiu uma amizade entre Tatá e Silvério, a ponto deste de confessar que, antes de ser pego, havia vivido com um grupo de negros fugitivos que tinham juntado muitos diamantes e estavam escondidos na mata, juntando mais diamantes sem ter a certeza do que fazer com eles, para que talvez um dia conseguissem comprar suas liberdades. A ideia era comprar a liberdade, porém, com receio, ficavam só garimpando e sonhando com a liberdade. Silvério disse a Tatá, Podemos resolver isso, se a quantia de diamantes der para comprar a liberdade, eu faço a negociação por eles e resolvo o problema. Não sei, disse Tatá, Quantos diamantes é preciso para comprar a liberdade de um negro? Não sei, disse Silvério, nunca pensei em comprar um homem. Mas então descubra, Sr. Silvério, e veja um modo de me tirar daqui. Silvério nunca pensou em comprar alguém e começou a perguntar sobre compra de escravos e valores de diamantes. E isto chamou a atenção dos donos do garimpo, que vieram logo ter com ele para saber o que acontecia. O dono do garimpo desconfiava que Silvério sabe de um local melhor para garimpar e, por isso, quer saber os custos para abrir um garimpo e lhe fazem uma proposta de sociedade. Silvério nega, diz ao saber de nada e que só pergunta por curiosidade. Mas um homem que trabalha duro e lida com escravos e já está com quase 40 anos não tem curiosidade, pensa o dono do garimpo. O que ele tem é planos. Fiquem de olho no Silvério, ordenou. Ele sabe de algo que não sabemos ainda. Silvério ficou tentado com a proposta de sociedade, pois a família passava dificuldades e um negócio como esse era a oportunidade que precisava. Porém, seria trair sua educação cristã. Mas como até a igreja não está em concordância com os escravos, pensou ele. A igreja concorda com a escravidão? Bom, isso é outro. É outra coisa, pensou Silvério. O dono do garimpo era Oswaldo Brandão, um homem de muito poder na região, mas que sempre queria mais e não media sua atitude. Faria o que fosse preciso para obter mais poder. Oswaldo convida Silvério para jantar na sua casa, com o pretexto de discutir a compra de novos escravos. Silvério não era o capataz chefe do garimpo e já desconfiou que o convite era por causa da dita sociedade. Silvério procura tatar e descobre que ele foi açoitado e está muito mal. Corre para saber como está o amigo e este, pensando que vai morrer, resolve encontrar a Silvério onde é o acampamento dos negros fugitivos. Durante o jantar, Silvério conhece a recém-chegada filha de Oswaldo. Ela veio da Europa, onde estudava. E embora fosse dez anos mais velho, ele era um homem belo e de cultura, pois tinha estudado na Europa. Oswaldo notou que Silvério não tirava os olhos da moça. E ela também havia simpatizado com ele. E ele era um homem belo. Oswaldo não tocou no assunto da sociedade e só falou no garimpo e na compra de escravos, pois ele queria conquistar a confiança de Silvério. E se fosse preciso, casaria sua filha com ele. Pois o negro, durante o açoite, falou em diamantes e escravos escondidos. Mas desfaleceu antes de dizer onde estavam. Oswaldo sabia que o negro morreria antes de deletar seus amigos. Porém, Oswaldo sabia que Tatá e Silvério viviam de segredos. E em longas conversas, com certeza, se alguém sabe dos diamantes, este é Silvério. E se não souber, terminará morrendo em alguma das minas. E isso é fácil se resolver, se for o caso. E para casar minha filha, não faltará outro, pensava Oswaldo. Tatá sobrevive. Mas Oswaldo manda levá-lo naquela mesma noite para outra mina distante. E diz a Silvério, durante a janta, que dois escravos foram castigados porque estavam tentando fugir. E, infelizmente, um tinha sido muito castigado e não tinha resistido. Mas ele já tinha tomado providências de castigar o homem que lhe deu esse prejuízo de matar um bom escravo. Silvério desconfia. Mas sabe que o Tatá poderia ter fugido mesmo. Já tinha feito isso antes. Mas por que não disse? Por que não me revelou que fugiria? Bom, pessoal, ele já estava morrendo. E fora a localização dos negros, não falou coisa com nexo. Devia ser delírio, medo da morte. Africanos eram estranhos na hora da morte e não rezavam. Só falavam uma língua diferente, que pareciam cantar em vez de falar. Passaram três meses da suporta-mortes do Tatá e a bela filha de Oswaldo. Passeava a cavalo todas as manhãs. E fazia questão de passar perto do garimbo para comentar Silvério, que agora é capataz-chefe do garimbo. Silvério escreve seguidamente para a família que mora em Portugal. Com o novo posto, consegue mandar algum dinheiro para sua mãe. A semente do álcool. Nunca mais Oswaldo comentou sobre sociedade. Parece que os diamantes foram esquecidos. Porém, ele tem uma cartada que semeou nos últimos tempos. O amor que ele tem certeza existe no coração de Silvério por sua filha Ana. E este agora já lhe parecia ter um bom casamento? Homem culto, de confiança, trabalhador, com família na Europa? Pobre, mas isto ninguém sabia. E agora tinha certeza de ter diamantes na jogada? Pois o negro Tatá, em delírio, não parava de falar nos diamantes durante seu transporte para o outro garimbo. Oswaldo convida Silvério para sua casa e lhe faz perguntas sobre sua família na Europa. Pois deseja casar sua filha. E se ele tiver um dó de família, faria bom grado tê-lo como gênero. Silvério é pega de surpresa, não sabe o que dizer. Mas, Sr. Oswaldo, será que ela gosta de mim a ponto de casar comigo? Sei que sim, Sr. Oswaldo. Ela já conversou com a mãe dela duas vezes, mas tenho que pensar no futuro dela. Embora eu tenha posses, não esqueça, tenho dois filhos estudando na Europa. E se dividir tudo, tenho medo de ser pouco. Quero somar para minha filha e não dividir. Entendo, disse o velho. Mas minha família é pobre, embora tenha até frequentado acordos portugueses no passado, mas agora não temos mais nada. É disso que falo, meu jovem. Hoje tenho tudo. Amanhã, eu não sei. Estava plantada a semente no mal. Silvério com certeza buscaria os diamantes pelo amor a Ana e pelo da sua família. Fim da primeira parte, a história do Exu Cabra Preta. História do Exu Cabra Preta, parte 2 Dinheiro, ouro, diamantes, poder, muitas pessoas acreditam que isso é o que move o mundo, mas estão enganadas. O que move a roda da vida é o amor. E é por esse amor que Silvério vai trair seus princípios e roubar os diamantes. O sonho de viver uma vida ao lado da pessoa que se ama, já tem planos e começa a pôr em prática. A nova posição de chefia permite a Silvério desviar alguns diamantes e com o tempo vão financiar a busca pelos escravos fugitivos. É preciso chegar com homens bem armados. Os negros não vão entregar os diamantes assim facilmente. Não muito longe dali, em outro acampamento, à beira do rio, está Nego Tatar, já recuperado e com planos para fugir e voltar ao grupo de negros e avisar que tem um aliado branco que comprará todos e os libertará. Passam mais dois meses e Silvério vai a caminho do acampamento de negros com 20 homens contratados e fortemente armados, que acreditam apenas buscar escravos fugitivos. Eles nada sabem dos diamantes. Tatar chega ao acampamento e fala de sua amizade com o branco e que este vai ajudar a todos. Consegue convencer a todos que devem acreditar no branco Silvério, que é um homem bom. São quatro horas da manhã quando os homens de Silvério entram no acampamento fortemente armados. Dominam setenta fugitivos entre homens, mulheres e crianças. O líder do grupo é torturado para falar dos diamantes. Silvério é obrigado a falar a verdade para dois homens e promete a eles boa parte se ficarem quietos. O negro não fala nada e começam a matar um a um dos setentas. Sobram dezoito e uma mulher resolve falar. Não mate as crianças. Um negro chamado Tatar esteve aqui e levou os diamantes. E junto com ele foram mais oito homens para poder levar todos os diamantes. Foram para onde? Perguntou Silvério. Não sei, disse a mulher. Só sei que foram atrás de um homem branco amigo de Tatar que vai usar os diamantes para comprar a liberdade de todos nós. Silvério ficou transtornado. A consciência por um minuto cobrou caro a sua traição. Ele sabia a quem o negro se referia e já imaginava onde encontrar Tatar. O mal estava feito. Não tinha como voltar atrás. Era melhor não deixar aquela conversa se espalhar mais. Matem a todos, ordenou Silvério. Nove homens carregando diamantes era muito mais do que eu imaginava. Com esta quantia posso silenciar os vinte homens e caçar o negro Tatar. Tatar sabe que não é preciso tanto diamante para comprar a liberdade dos negros e resolve esconder a metade numa gruta. E seguiu só com a outra metade. Não podia arriscar tudo. E se desse certo, depois viria com homens livres e buscariam os outros diamantes. Já perto do garimpo de Osvaldo, Tatar se separa do grupo e vai tentar contato com Silvério. Espreitou o garimpo por todos os lados e nada do seu amigo. Volto amanhã para Silvério. Não encontrei meu amigo, mas sairei amanhã bem cedo, disse aos seus homens. E só vou retornar depois de falar com ele. Os negros se olharam. Acreditavam que Tatar conseguiria o contato com seu amigo. No outro dia, nem bem o sol se clareava e se pôs a caminhar. Mais um dia sem encontrar um amigo. O que pode ter acontecido? Pensou ele. Ao retornar, encontrou oito amigos mortos e nem um diamante. Se preocupou que algum deles antes de morrer pudesse ter revelado a localização dos negros fugitivos. E resolveu voltar para avisar que os negros do acampamento não estavam mais seguros. Em seu retorno, encontrou um acampamento. Parece que todos dormiam. Mas estranhamente, o vento na fogueira apagada não avermelhava. Como se o fogo estivesse apagado há mais de um dia. Chegou mais perto. Jogou uma pedra. Nada, ninguém acordava. Encheu-se de coragem e foi mais perto. Dezoito homens mortos estavam em suas camas feitas no chão. Estranhamente. Foram envenenados. Não havia outra explicação. Envenenamento, sim. Não tinha marca de violência, facado ou tiro. Pensou o negro Tatar. Resolveu não parar para dormir. Estava tudo muito estranho. É melhor correr. O acampamento corre perigo. Triste visão. Todos mortos. Nem mesmo as crianças eles pouparam. Tatar chorou. Quem poderia ter feito algo tão cruel? Teve saudades de Silvério, o único homem branco em quem confiava. Fim da segunda parte. A história do Exu Capapreta, parte 3. 25 anos se passaram desde o massacre dos fugitivos negros. Silvério agora era um poderoso contratador de diamantes nas Minas Gerais. O ano é 1755 e seus filhos estão estudando em Portugal e um deles até ocupa cargo de confiança na cor portuguesa. Cada contratador podia ter até 600 negros, mas graças à esperteza, Silvério tinha 1.800 negros, sendo que 1.400 a seu serviço e outros 400 trabalhavam para dois homens que também enriqueceram na chacina dos negros. E agora dividiam os loucos com Silvério. O governo português não tinha como controlar a extração de diamantes, então cobrava os impostos pelo número de escravos. Silvério era um homem apegado à família e muito religioso. Construiu igrejas que faziam os escravos orarem no final do dia. Porém, nada neste mundo fica impondo. E no final de 1755, um terremoto abala a cidade de Lisboa e todos os seus filhos morrem. Silvério entra em desespero. Seria este um aviso da cobrança divina pelas mortes causadas pela paixão e pelos diamantes? Manda tirar fogo na igreja que havia construído. Numa noite, enquanto chorava em seu quarto, teve a sensação de ver negro tatá. Após o terremoto, as cortes portuguesas precisavam de muitos diamantes para reconstruir a cidade e resolveu mandar ao Brasil muitos fiscais para contar os escravos, a fim de aumentar os lucros. O mundo de Silvério parecia ruir. Enforcou-se num domingo pela manhã em seu quarto. O mundo espiritual Relato do próprio Silvério Acordei em um caixão pelo jeito os negros querem vingança e vão me enterrar vivo. Só pode ser isso, reconheço as vozes. Me tirem daqui insolentes negros malditos e imundos. Vou mandar açoitar a todos. Senti a terra sendo jogada em cima do caixão e ouvi a voz da minha esposa. Será que ela me culpa pela morte dos meninos? E está ajudando a me enterrar? Acho que adormeci. Na hora pensei que estava envenenado. Acordei com alguma coisa, mordendo os meus pés. Não consegui enxergar. Nossa, como dói! Acho que desmaiei de dor. Acordei novamente. O caixão estava infestado de verbos e me corroíu em a carne. Vim minha mão quase que só ouço. Meu Deus! Exclamei. Me tirem daqui. De rezar eu cansei. Nem sabia mais a quem apelar. Pedir por todos os santos a Nossa Senhora em nada. De repente alguém me chamou. Se o velho é você? Sim, eu disse. Nossa, que felicidade. Que boa notícia. Tenho esperado você quase 30 anos. Quem é você? Me ajuda a sair daqui. Só um minuto que já te tiro daí, maldito traidor. Traidor? Pensei. Quem será? Uma mão me pegou pelo pescoço e me puxou para fora da cova. Na hora não reconheci. Mas era um dos homens que envenenei por causa dos diamantes. É, meu amigo, nos encontramos novamente. Sem saber o que dizer. Por não saber por certo onde estava, achei melhor pedir desculpas. É claro que não adiantou nada. Ele me botou uma corrente no meu pé e me arrastava sem explicar, enquanto eu clamava por misericórdia. Por favor, não me mate. Você já está morto, imbecil prepotente. Não viu ainda. Não leu na pedra ali seu nome. Você está no cemitério. Eu vim buscar você, porque me foi ordenado. Porque por mim, você ainda estava nesse buraco. Morto. Bom, pelo menos agora as coisas faziam sentido. Quem será que mandou me buscar? Quem mandou me buscar? Deus? Não diga este nome aqui, seu podre. Aqui o mestre é outro. Mas não é ele que quer falar com você. Fui levado a uma escadaria que parecia não terminar mais. No final dela, uma porta. E atrás dela, o que via parecia um inferno. Pensei que ia conhecer o diabo. Mas não. Dois seres de aparência horrível me guiaram até um... Sei lá, não deu para definir o que era. Mas tinha um... Alguém com um livro. E ele leu o livro. E lá estava o meu nome. E me perguntou. Quer servir ou ser servido? Achei melhor naquela circunstância dizer que queria servir. Ele não falou mais nada. Só apontou para os que me acompanhavam. E me levaram para fora dali sem dizer nada. Lá fora, dois seres me esperavam. Discutiam sobre com quem eu iria. E eu estava apavorado. Eles eram seres horríveis e eu tive medo. Vi que se aproximou um homem de capa preta e capuz. Não dava para ver o rosto. E ele disse aos outros. Ele vai comigo. Tentaram impedir, mas o homem puxou de uma espada e todos ficaram imóveis. Bom, pelo menos parece que alguém me defende. Fim da terceira parte. A história do Exu capa preta. Parte 4. O homem de capuz saiu caminhando e fui atrás. Não sei quem, mas me pareceu mais amigável do que os que ficaram lá para trás. Seu nome é Silvério, não é? Sim, sou eu mesmo. E o senhor quem é? Bom, meio complicado para você ainda. Mas pode me chamar de morcego. Exu morcego. Que nome estranho seu. Sei, mas é meu nome agora e pronto. E antes qual era? Antes não existe mais. É passado e não quero lembrar. Posso saber por que disse que eu ia com você? Ah, mas como você faz perguntas. Um amigo pediu que eu ensinasse a você sobre esta nova realidade em que você vive agora. Segundo ele, você era um homem bom. Quem disse isso? Quem disse isso? Uma pessoa que você reconheceu quando era vivo. Na hora certa, você vai se encontrar com ele. Desculpe ser tão curioso, falei enquanto caminhava. Sei lá para onde que eu caminhava também. Mas quem eram aqueles que brigavam por mim? Um deles era o escravo do senhor Tancarrua. O outro eu nunca vi. Mas com certeza era escravo de algum Exu. E vê se fica quieto um pouco. Eu estava curioso. Será que estou no inferno? Bom, se estou, o diabo deve ser aquele que tinha o livro. Embora nunca tinha ouvido falar que o diabo soubesse ler. Chegamos à porta de uma casa. Era uma catacumba. Aí que me dei conta que caminhava dentro de um cemitério. Gente, vamos comer alguma coisa? É estofamento. Nem sei quanto tempo não como. Mas eu sei. Você desencarnou em 1756, de como já estamos em 1795. O quê? Não se preocupe. Não vai morrer de fome, meu amigo. Ninguém morre aqui. Se ninguém morre, por que ficaram com medo da sua espada, então? Tudo tem sua hora. Na hora certa, você saberá. O morcego tirou o manto e vi suas asas. Fiquei assustado. Mas ele era muito tranquilo e disse, não tema. O mal não está na aparência e sim nas atitudes, e você sabe bem disso. Desculpe, mas é que se suas asas não fossem negras, eu diria que você era um anjo. Livre-se desse preconceito idiota, que tudo que é preto é mau e branco é bom. Na verdade, eu sou um anjo, sim. Só que me visto de forma diferente. E no momento, sou seu anjo da guarda e melhor amigo, pois afinal, eu livrei você de ser escravo. Escravo de quem, afinal? Quanto tempo você vai entender? Sente-se aí como amanhã temos trabalho. Comi e fiquei pensando aonde vinha aquela fartura, vinho, cachaça e até algumas bebidas que só conheci porque meu filho trazia da cor de portuguesa. Me deitei pela primeira vez e em anos eu descansava. Pensei no meu passado e um remorso me correu por dentro. Como pude ter feito tantas coisas erradas? Será que é por isso que estou aqui? Será que também vou criar asas e virar um homem morcego ou essa tal coisa, Exu? Adormeci. Acorda, olha de trabalhar. E se trabalhar bem, sem fazer perguntas, te darei o presente que seu amigo mandou. Presente? Mas que amigo é esse? Não importa agora. Quando puder, levo você até lá. Agora onde ele vive, nós não podemos ir. Droga, pensei. Calha a boca, já disse. Mas não falei nada. Mas pensou e posso ler seus pensamentos. Chegamos a uma rua e tinha um homem abaixado colocando umas coisas no chão. Não pude me aproximar, mas parecia pipoca. O morcego disse para mim ficar ali e esperar. Fiquei parado só olhando. O morcego pegou as coisas e colocou em uma bolsa que carregava. Tive a impressão que as coisas ainda estavam lá. Mas ele me mostrou na sacola que tinha pego tudo. Temos que ajudar o senhor que tem uma loja de roupas. O movimento da loja está fraco. E temos que fazer o movimento. Se conseguirmos, ele nos trará mais algum presente. Então trabalhamos por presente. Não. Nós trabalhamos para evoluir e servir. Mas me diga, quem não gosta de presentes? É, morcego, está certo. E aonde eu venho nessa história? Ué, não era um homem de negócio? Então resolvi esse problema. Bom, se fosse meu negócio, eu fechava os concorrentes e pronto. Pois então faça. Ninguém disse que não podia. Mas como eu faço isso? Bom, meu amigo, fique perto da pessoa e tente influenciá-la. Tipo, falando para ela aumentar os preços da loja dela. Se conseguir, os clientes vão comprar em outro, entendeu? Não sei se entendi direito, mas vamos lá. Vamos não, você vai. Eu vou para casa. Tenho outras coisas para fazer. Então acho que sou seu escravo nisso. Mais ou menos. Só não lhe trato assim porque seu amigo pediu atenção especial para você. Nesse momento, vi atrás de um morcego mais de 30 pessoas como eu. Depois, com o tempo, eu entendi que só se vê a realidade quando temos consciência do que somos e aonde estamos. Fui até uma da loja dos concorrentes. E parei atrás do dono e comecei a falar. O ministro parecia não fazer muito efeito. Mas já no segundo dia, ele estava irritado. E notei que se acalmava quando eu saía de perto. Vi no segundo dia que a mulher dele tinha um amante que trabalhava no depósito da loja. E que se encontravam quando o marido saía para fazer cobrança. Comecei a incomodar a mulher dele e o amante. Não sei quanto tempo eu estava lá no meio de brigas de casal, quando chegou uma mulher. Uma velha. Ela fumava e jogava fumaça por tudo que era canto na loja e parecia me seguir. Em um dado momento, botou fogo num pote e quando me dei por mim, estava na rua. E não conseguia entrar mais na loja. Fui até o morcego e expliquei que estava tudo correndo bem até a chegada da dita velha. E ele sorriu e me disse que me colocaria lá de novo. Bom, fomos até aquela rua onde pegamos os trabalhos e o morcego falou com aquele homem através de uma outra pessoa. Não entendi bem aquilo. O morcego sumia e aparecia junto de uma outra pessoa. Depois me explicou que para falar com os vivos usava uma coisa chamada incorporação. Bom, ele veio de lá com umas coisas e um galo. Não sei o que aconteceu, mas consegui voltar para a loja. Não fiquei por lá por mais uns dias. O homem começou a aumentar os preços e o movimento foi caindo. Os clientes estavam indo para outra loja, a loja do homem que nos tinha dado os presentes. Era assim que o morcego chamava que ganhava. Eu recebi cumprimentos desse morcego e uma capa preta que meu amigo misterioso tinha me enviado. Depois de um tempo, fiquei sabendo que o movimento caiu tanto que o marido mandou o único empregado embora. E que a mulher dele não gostou e terminaram por se separar e a loja fechou. Fiz mais alguns trabalhos, sempre bem sucedidos, alguns bem complicados. Eu já tinha aprendido muita coisa. Já fazia alguns anos que estava ajudando o morcego, quando ele me chamou para uma conversa. Silvério, lembra quando chegou e foi levado à frente do ser com o livro e lhe perguntou se queria servir ou ser servido? Lembro sim. Sempre quis saber quem era, só não perguntei porque aprendi a esperar. Bom, ele quer falar com você e nós vamos lá amanhã. Chegamos no local, que não me trazia boas lembranças e parecia haver uma reunião lá. Tinha muitos exus e escravos. Não dava para apontar. As mulheres nem me lembram. As mulheres eram lindas, mas nenhuma olhou para mim. Só falavam com o morcego. No meio da conversa, ouvi chamarem o meu nome e a sala ficou em silêncio. Fui levado à frente daquele que chamavam de maioral. Ajoelho-se, disse ele. Ou esqueceu que isso é o mais é mais um escravo. Desculpe, senhor. Morcego, acredita que ele está pronto? Sim, senhor, acredito. É o que veremos. Então o escravo está pronto ou não? Não sei, maioral. Ainda quer servir? Sim, senhor. Então, Levante, tenho um trabalho para você. Será o guardião de um ser de luz e a ele se reportará. E ele me dirá quando você estiver pronto. Quando isso acontecer, virá a mim e será recompensado. Sim, senhor, disse. Le darei uma espada e vinte escravos. E você será líder entre eles. E se apresentará com o nome de serpente. E se fizer seu trabalho e reconhecer a lei, conversaremos em breve. Fim da quarta parte. Com tristeza, deixei meu amigo morcego. E fui com meus homens. Tive tantos escravos na vida que agora não gostava da palavra. Fui encontrar o tal ser que o maioral mandou. Cheguei à porta de uma velha casa, onde um homem fazia curas. E fiquei do lado de fora. Quando apareceu um homem negro, vi pelas mãos, pois o capuz cobria seu rosto. Ele me chamou. Serpente, seu trabalho é proteger esta casa. Desculpe, senhor, mas não sei seu nome. Pode me chamar de José. Bom, senhor José, pelo jeito o trabalho é simples. Quando terminei de dizer, um bando de seres, meio homem, meio bicho e criaturas horríveis, tentaram invadir a casa do senhor José. O senhor José puxou de uma espada e sozinho deu conta de mais de dez daquelas criaturas. Malditos quiumbas! O que o senhor disse, José? Quiumbas, o que é isso? Quando chegou a este plano, lhe foi perguntado se queria servir ou ser servido. Essas criaturas escolheram ser servidas. Mas um dia, eles entendem os erros e aceitam a lei. Até lá, ficam na lei da espada. Ah, entendi. Eu acho, pelo menos acho que entendi. Mas para que precisa de mim? Se meus homens, se sozinho deu conta deles? Porque os seres encarnados são apenas canal para que os espíritos como nós possamos trabalhar. E quando incorporado, não posso defender a todos. E este será o seu trabalho quando eu estiver fazendo trabalho incorporado. Entendi. Para que o senhor faça o trabalho, tenho que fazer o meu isto? Sim. Vou vim de serpente. Na volta, vamos conversar. Aquela noite foi calma. Mas houve noites de muitas batalhas. Como foi seu trabalho hoje, seu José? Calma, irmão serpente. Não sei por que me colocaram este nome, seu José. Meu nome, na verdade, é... Não fale seu nome. Não importa. Isso é passado. O importante é que entenda e reconheça seus erros. Meu nome também não é José. Ah, entendo, seu José. Fiquei muito tempo guarnecendo aquela pequena casa e ela cresceu. Algumas vezes, o morcego vinha me visitar e saber como eu estava. Um dia eu resolvi contar minha história para o senhor José e para o morcego. Mas eles disseram que já sabiam toda a minha vida. Lembrei dos meus filhos, minha esposa, do negro tatá e chorei. Queria ver meus filhos, minha esposa e negro tatá. Ah, negro tatá não queria. Tinha vergonha do que fiz e não teria coragem de falar com ele. Eu pensava. Em vida eu era um homem justo até conhecer o maldito dinheiro. Após ter servido por mais de 30 anos ao senhor José, fui chamado pelo maioral. Ao chegar, notei que muitos me olhavam e até as mulheres me cortejavam. Ajoelhei-me na frente do maioral. Levanta-se, serpente. Não há motivo para ficar de medo. Sim, sim, o senhor diz. Chegou a hora da sua prova, serpente. Vejo que ainda usa a capa que lhe foi dada pelo morcego. Deixe-me ver sua espada. Está um pouco marcada pelas batalhas, senhora. Sim. Eu soube que procurou saber notícias do passado. É verdade. Pela sua espada vejo que enfrentou muitas batalhas. Sim, senhor, eu disse. Sabe, serpente, eu gosto de você. Por isso vou lhe dar uma vantagem antes da sua escolha. Que escolha, senhor? Calma, serpente, já vai saber. Todos que estavam na volta riam. E eu ali sem entender. Seus filhos estão bem. Aliás, muito bem. São todos médicos. Eles reencarnaram na França logo após o terremoto de Lisboa. Sua esposa está reencarnando em pouco tempo em terras brasileiras. Eu tenho o poder de libertar você para que possa entrar na fila e reencarnar. Talvez você tiver sorte de casar com ela novamente. Por que não? Quando ela casou com você, serpente, ela era bem mais nova. Ou pode ser que você renasça filho dela. De qualquer forma vai estar nos braços da mulher que tanto amou. Ou você pode escolher ficar aqui. Traga o negro, gritou o magrão. Reconheci logo. Era negro tatá. Ele estava amarrado em uma coleira de ferro no pescoço e era açoitado. Suas costas estavam em carne viva. E seus pés mal podiam tocar o chão. Reconhece seu amigo serpente. Sabe por que lhe dei o nome de serpente? Não sabe? Porque você é um traidor egoísta que trocou a amizade pelo dinheiro. O dinheiro que você teria de qualquer forma, pois a filha de Osvaldo ia casar com você. E ele, sabendo a intenção dela, usou da sua ingenuidade e da sua ganância para conseguir os diamantes. Eu não sabia o que falar, só pensava na dor que o tatá estava sentindo. E o maioral não parava de falar. Serpente traidora, você envenenou seus homens para não ter que dividir. Matou mulheres e crianças e traiu a confiança do negro tatá. Quanto ao negro, ele também não é muito diferente de você. Ele escondeu parte dos diamantes. Mas não por medo de ser roubado, e sim por medo de dividir. E o pior, ao chegar aqui, não quis servir, quis ser servido. Mas chegou a hora da verdade, serpente. Você pode renascer e tentar novamente. Ou mandar o negro de volta e ficar no lugar dele. Vai um, o outro fica na chibata. Um pagará pelo erro do outro. E a escolha? A escolha é sua, serpente. Quer servir ou ser servido? Perguntou-me novamente o maioral. Em menos de um minuto, revi toda a minha vida. Assumi meus erros e, sem pestanejar, tomei minha decisão. Podem libertar o negro tatá, eu fico no lugar dele. Ele nunca teve chance. Eu tive tudo e não soube usar. Reconheço os meus erros. E se soubesse, trocaria de lugar com ele há muito tempo, para que ele não sofra mais. O maioral ordenou que soltassem o tatá na mesma hora. E as feridas, como num milagre, cicatrizaram. Ele correu e me abraçou. Vocês aprenderam a lição. Reconheceram a lei assumindo os erros, disse o maioral. Tatá, você ainda tem uma dívida com o nosso povo. Vai, procure cometer menos erros. E sirva para ser servido. E tenha certeza que vocês vão se reencontrar um dia. Amizade é eterna e ninguém se conhece por acaso. Tatá foi levado embora. E eu sabia que ele ficaria bem. Quanto a você, Silveiro, tenha uma dívida com o nosso povo. E terá tempo para pagar. E não será no fogo. Será com trabalho. O mundo espiritual é justo e você reconheceu seus erros. Por ter agora melhor o conhecimento da lei, que faço o Exu Capa Preta, responsável pelas justiças entre o nosso povo. Fim da primeira parte. No ano de 1903, negro tatá reencarnava para se tornar médio e trabalhar com o Exu Capa Preta. Exu Capa Preta, parte 2. O Novo Erro, parte 1. Comentários. Pai Jaú, falecido em 1989, ex-atleta de futebol do Corinthians, declarou certa feita em uma reunião do órgão superior de um bando do Estado de São Paulo, que várias vezes havia sido preso e sua libertação ocorrera por ordem direta de Getúlio Vargas com quem mantinha relações cordiais. Muitos terreiros surgiram do cardecismo e foram fundados por espíritas que recebiam caboclos e petuvelhos. Especialmente foi marcante a influência da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, a qual funcionava no bairro das Neves, em São Gonçalo, onde hoje é São Gonçalo, e foi fundada em 16 de novembro de 1908, seguindo inicialmente o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Em 1908, o médium Zélio Fernandino de Moraes, sobre a influência do caboclo das Sete Encruzilhadas, recebeu a incumbência de fundar sete centros, aos quais foram instalados na cidade do Rio de Janeiro, entre 1930 e 1937. Com os nomes de tenda espírita, ressalta-se que tenda, na época, eram casas que funcionavam em sobrados comuns na cidade, enquanto o termo terreiro era aplicado aos centros que funcionavam no mesmo plano da rua. As sete tendas tinham por nome, tenda espírita São Pedro, tenda espírita Nossa Senhora da Guia, tenda espírita Nossa Senhora da Conceição, tenda espírita São Jerônimo, tenda espírita São Jorge, tenda espírita Santa Bárbara e tenda espírita Oxalá. E é importante frisar que a tenda espírita São Jorge, ao contrário das demais fundadas pelo caboclo das Sete Encruzilhadas, sempre realizou sessões de Exu, contrariando o ritual estabelecido pelo caboclo. Retornando à história. A Assembleia. Silêncio, silêncio, idiotas. O maioral vai falar. Senhores, peço que mandem seus escravos para fora. O assunto que tem a tratar ainda deve permanecer apenas entre nós. Não sei exatamente em que ano estávamos, mas aquela Assembleia ficaria na história como uma das mais importantes da qual participei. Talvez só perdessem importância para o dia que fui reconhecido como Exu Capa Preto. Por meu trabalho e dedicação, já havia conseguido uma cadeira bem próxima ao maioral, e o respeito dele e de quase todos os outros Exus. Havia ainda alguns com quem a cordialidade me era difícil, devido ao orgulho ferido por terem perdido o lugar para mim, junto ao Conselho. Depois que Tatá se retirou, com o intuito de se preparar para reencarnar, eu havia passado por muitas disputas. Venci quase todas. Algumas não foram possíveis, mas fiz a minha parte, e se a derrota veio, com certeza não por falta da minha dedicação. Senhor, muito em breve se abrirá mais uma frente de trabalho no plano material, e o nosso trabalho dobrará. Ficará mais difícil. Teremos que nos unir mais e mais, pois haverá dias em que o irmão se confrontará com o irmão, em guerras criadas por aqueles que não respeitam ou não conhecem a lei. Peço que se preparem para o trabalho. Procurem trocar conhecimento e conhecer rituais de magia, pois serão necessários para enfrentar inimigos poderosos. Aos senhores será concedido o direito de comunicação direta com os encarnados, através da incorporação, mas devem apenas orientá-los. Nunca devem mexer no equilíbrio. Os senhores são o fiel da balança. Não esqueçam que a evolução de cada um depende de suas atitudes, e agora serão tentados por ofertas grandiosas. Tomem cuidado, meus amigos, com o que vão fazer. Ou voltarão a ser escravos por não respeitarem a lei. Com o tempo eu passarei mais informações. Tragam as escravas e a bebida que já chega de conversa. Senhor, pode falar com o senhor por conta. Senhor, tenho duas escravas prontas para assumir a frente de trabalho sozinhas, pois já reconhecem a lei. Agora não. Presente na próxima assembleia e veremos o que fazer com elas. Traga a bebida logo, malditos. Eu gostava daquelas reuniões. Sempre havia muita bebida, festas e mulheres. Mas naquele dia fiquei preocupado com tudo que o Maiorau tinha dito. Eu estava acostumado a trabalhar com os encarnados, mas o Maiorau falou de algo novo. E novidade sempre me deixou preocupado. O início. Rio de Janeiro, ano de 1923. Bom, como estou acostumado a fazer uma corrida na praia antes de ir para a escola, tinha saído mais cedo e resolvi passar em casa de meu pai para ver a velha Maria, uma empregada que tinha me criado e que era muito bondosa, cheia de carinho por mim. E agora estava aduentada. Meu pai era um homem bem sucedido, empresário do ramo Cereais Augusto. Quem tinha começado a empresa era meu avô, que recebeu do meu pai ou do avô dele, não me lembro bem da história. Meu pai quem sabe bem. Bom, enfim, alguém tinha trabalhado num garimpo e ficou rico. E até hoje vivemos do fruto dessa herança. Minha mãe não conheço, ela faleceu quando eu nasci. Meu pai teve que se arranjar sozinho comigo e com os negócios da família. Até o dia conheceu a Andréia, minha madrasta. Ah, aliás, motivo de eu não morar mais em casa. Mas não quero nem me lembrar dessa mulher. Fui criado pela Maria, que eu chamo de velha carinhosamente, pois tem 50 anos. O meu pai disse que tem menos de 70 e não é velho. Bom dia, Júnior. Não gosto que me chame de Júnior. Meu nome é Carlos Augusto Maciel Júnior, mas não me chamo de Júnior. Tá bom, meu menino. Se me chamar de Júnior, não será mais a minha velha de coração. Como está, senhora? Estou melhor. Mas hoje à noite vou ir lá, quer ir junto? O lá que ela falava era a casa de condombré que ela ia escondida do meu pai. E nem imaginava que eu também ia desde pequeno com a Maria. Só que na época para escutar os tambores, e agora pelas meninas que estavam lá. Mas eu nunca disse nada para a Maria porque eu via lá. Hoje não posso. Cadê o velho? Já foi trabalhar? Sim, seu pai já saiu, mas a dona Andréia ainda está deitada. Nem me fale o nome desta mulher. Bom, tem que ir. Amanhã passo aqui para saber como você está. Fui para a escola. Depois fui trabalhar na loja do meu pai, como fazia todos os dias. O cliente da loja era um senhor muito sério e competente. Eu gostava muito dele. O único defeito é que gostava de jogo. Vivia num cassino recém-inaugurado em Copacabana. Mas cada um com o seu jeito de viver. Uns vivem para ganhar dinheiro, outros para perder. Na manhã seguinte, Passei para ver minha velha. Bom dia, Júnior. Ah, não vou falar mais com a senhora. Vai sim, tem o recado do meu barulho de chá para você, menino. Que recado? Ele disse para você parar de ter ideias que está tendo e tentar se acertar com a dona Andréia, pois ela é uma boa pessoa. Não estou tendo nenhuma ideia, se a senhora quer saber. E a Andréia não presta. Onde já se viu uma mulher de 24 anos casar com um homem de 62 e dizer que isto é amor? Ela lembrou para o seu pai, menino. Se não fosse ela, não sei o que seria dele. Na época ele estava muito triste, não fazia nada certo. Quando conheceu ela, recuperou o gosto pela vida. Por favor. Mulher como ela pode ter um homem que escolher e escolher um velho. Só pode ser pelo dinheiro dele. Aliás, dele só não. O meu também. Acho que você tem ciúmes do seu pai. Sabe de uma coisa? Amanhã eu volto. A senhora não está bem. Fica com Deus. Não precisa gritar. Não sou velho nem surda, seu moleque mal agradecido. Só até falei porque o babalor chá pediu, pois foi. Volta aqui. Não terminei de falar. Ela ficou lá falando. Mas eu saí rápido. Nem escutei o que ela falava. Ora, só que me faltava eu estar com ciúmes do velho. Mas afinal não entendi. Será que com ciúmes dela com meu pai ou do meu pai com ela? Ah, que bobagem. Passou algum tempo e notei que meu pai era meio preocupado. O que está acontecendo, velho? Se me chamarem de velho, vou fazer a maioria de chamar de Júnior. Tá bom, pai. Mas o que está preocupando o senhor? Nada. Como nada? Vejo o senhor falando sozinho e quieto pelos cantos. Antes estava sempre sorrindo e brincando com os empregados. Como antes do quê? Não sei, por isso estou lhe perguntando. Se quer mesmo saber, vou te falar, porque tudo um dia será seu mesmo e quero que aprenda a cuidar mesmo. Mas do que o senhor está falando? Bom, filho, alguém está roubando o caixa da loja e pelo jeito também vendemos cereais escondidos, pois fizemos a conferência do estoque e não fechou. Pai, não fique tão preocupado. Logo o senhor descobre. Ou então dá um aumento para os empregados. Aí eles param de roubar o senhor. Ah, então tu acha que eu não pago bem meus empregados. Muitos já trabalham como escravos. Muitos já trabalharam como escravos para a nossa família. O dinheiro que temos hoje veio das minas de diamante, onde escravos davam a vida por uma pedra e não ficavam com nada. Tá, pai. Tá, calma. Também não precisa ficar bravo. Tá, pai. É só isso que sabe dizer. Não estou preocupado com o dinheiro. Eu tenho de sobra. O que me preocupa é que só consegue roubar alguém que é da nossa confiança. E é isso que eu não aceito. Deixa que eu vou descobrir. Aliás, já tenho até minhas desconfianças. É, tem desconfiança, filho? De quem seria? Simples, o senhor Oswaldo. O que é isso, menino? O Oswaldo é o melhor gerente que já tive depois de anos. E é o meu braço direito. Se depois de mim ele o Oswaldo mais tem confiança, por que ele é o gerente e eu sou empregado se sou seu filho? Pela experiência, filho. Bom, mas ele gosta de jogo, o senhor sabe. Sabia sim, mas o que ele faz com o dinheiro dele é problema dele. É, pai, mas se o dele terminar é fácil jogar com o nosso. Não esqueça disso. Bom, então vou seguir seu conselho e dar um aumento para ele e ver se ele está precisando de algo. Talvez esteja em algum aperto. Não justifica, mas o desespero das vezes leva um homem correto a cometer ele, filho. Vou ficar de olho nele e no Zeca do Depósito. Por que não vai jantar lá em casa hoje, filho? Ah, o senhor sabe por quê. A Andréia sempre fala bem de você, não sei porque não gosta dela. Bom, qualquer dia prometo jantar com o senhor. A desconfiança. Seu Oswaldo vem até a minha sala, quero conversar com o senhor. Já vou indo, doutor Augusto. Quer que eu leve um café? Não, vamos tomar algo mais forte. Já é quase a hora do almoço. O que é isso, doutor Augusto? Oh, Oswaldo, preciso tomar algo e quero conversar com o senhor. Ser dono da empresa também tem certas vantagens. Tá certo, o senhor que manda, doutor. Sente aí, fica à vontade, a conversa não é de negócios. O que seria então, doutor Augusto? Para de me chamar de doutor, somos amigos. É o hábito, doutor. O que me diria se eu dissesse que estamos sendo roubados por alguém de confiança? Bom, doutor, eu diria que o senhor está confiando nas pessoas erradas. Pois é, mas o que posso fazer, não tenho certeza de quem seja. Só sei que estou sendo roubado, porque o caixa da empresa não tem fechado. Por que não me disse? Por que não queria criar um crime de desconfiança entre os funcionários e pensar em poder descobrir e resolver sem fazer alades? Pois talvez a pessoa esteja passando por alguma dificuldade, e por isso está cometendo esse erro. Me entendo, senhor Augusto. Conversei com o meu filho hoje, e só ele e vocês sabem disso. Bom, doutor, conheço uma pessoa que pode descobrir quem é. Ah, esqueça. Não vou colocar alguém investigando aqui. Não é isso. Não sei qual sua fé, mas conheço um babalorixá, um pai de santo, que pode lhe dar o caminho. Você acredita nessas coisas, Oswaldo? Já tive provas, doutor. Pega o endereço, não custa? Vou mesmo. Se ele não descobriu, pelo menos faça alguma coisa para jantar. A André e o Júnior nenhum jantar. Se ele for mágico, é claro. Ah, já vi que o senhor não acredita. Me dê o endereço. Vou lá pela manhã. A curiosidade. Bom dia, doutor Maria. Bom dia, senhor Augusto. Já vou servir seu café. Não precisa, não vou trabalhar hoje pela manhã. Vai pegar uma praia, senhor Augusto. Para. Não tenho tempo para esses luxos como a dona André. E também não gosto de areia. Me diga uma coisa, doutor Maria. Você acredita nessas coisas de cartomante, espiritismo, pai de santo? Claro que acredito, senhor Augusto. Posso perguntar por que a pergunta? Bom, é porque um amigo está com problema e perguntou se eu conheci alguém. Bom, se o senhor quiser, tem o endereço de um que é muito bom. Bom, se meu amigo precisar, eu pego com a senhora. Bom, vou indo. Tenho que encomendar os materiais e depois vou trabalhar. Diga a André que não venha almoçar hoje. O bom filho a casa torna. Escravo, já mandei chamar o Exu capa preta. Ele já está chegando, meu senhor. Olha ele aí. Então vá de uma vez imundo. Antes que eu te mande para o buraco, o dono não devia nem ter saído. Mandou me chamar, maioral? Sim, sabe que admiro seu trabalho e esforço, Silvério. Por que me chamou de Silvério, senhor? Quero que lê-me seu nome, pois um amigo seu está chegando no plano terrestre. Gostaria de esquecer este nome. Não me lembro de nenhum amigo que possa estar chegando. Meu amigo no plano terrestre era o Negro Tata, mas reencarnou faz pouco tempo e estou me preparando para trabalhar com ele quando estiver pronto. Sei, mas as coisas mudaram. Ele já desencarnou e está sendo preparado para a nova realidade, pois não se adaptou ainda. Como? O que aconteceu? Venho esperando a oportunidade de trabalhar com ele diretamente no plano terrestre e me foi dito que seria com ele. E será com ele? Vai demorar um pouco mais. Ele não sofrerá longas punições desta vez. Os mestres do plano superior vão mandar ele para nós apenas para conversar e deixar as vibrações mais afinadas para que não corremos o risco de acontecer o que aconteceu. Mas o que aconteceu, maioral? Ele foi envenenado. É só o que posso lhe falar agora. Será lhe permitido vê-lo, mas não falará com ele. Entendo. Em que anos estamos? É 1940, mas ele desencarnou em... 1927. Logo que se apresentará aqui e voltará com certeza ao plano terrestre. Mais ou menos em 1967 ou 73. Até lá, capa preto. Fique no aguardo. Final da segunda parte. Texto Carlos Fontoura, Bruxo Mago Negro. Inspirado pelo espírito do Exúdo Estrancaú. Bom, gente, ainda falta uma parte desta história que eu estarei publicando em breve. Tá bom? A todos que acompanham o meu trabalho, deixo o meu abraço. E aí, vamos lá.